Oi, pessoal! Oi, gente! Tudo bem? Oi, pessoal, beleza? Sumidos, estamos sumidos, mas estamos de volta. Principalmente você. Pois é, né? Sou um homem viajado, né? Vivo viajando. É. Pra quem não conhece, nós somos a família Paulino. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Que a gente vai mostrar hoje o sexo do neném. Manuela, Daniel e Jéssica. E alguém. Nóis, já sabemos, né? Já sabemos como é que é. Iamos fazer um chá revelação. Só que devido, novamente, lockdown, tudo, preferíamos não fazer. Exatamente. Então descobrimos. E a gente vai mostrar pra vocês. E a gente tem muito brava. Ficou muito brava, é um trigêmeo, gente. Tem mulher aqui dentro. Então, Manuela vai mostrar pra vocês o sexo... Gordo e gordas. Do neném. É isso, a gente já sabe que a gente não aguentou a ansiedade e tal. Então, bora lá. A revelação vai ser de que forma? Daniel vai pintar a mão da Manuela com a tinta guache. Ela vai colocar a mãozinha na minha barriga. E assim a gente vai mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Que buff os colores! O que será? O que será? Ó, se tiver uma mão rosa e uma azul... São dois. São gêmeos. Aí eu me lasco. Tá bom. Vamos lá, ela vai virar agora. Um, dois, três e... É o que, Nunu? Um menino! É um menino! É um caboclo. É um caboclo. Vira aqui. Eita, gente. É um caboclo. É um menino! E o papai vai dizer... E o papai vai dizer o nome do neném. Porque foi ele que escolheu. A gente combinado, se fosse menina, seria uma menina. Ela que escolheria. Sim. Ela que escolheu o nome da criança. A menina. E se fosse menino, seria eu que escolheria. Então, no caso... No acaso, né? Tá bom. É... Escolhemos Francisco. O que eu sou? O que eu sou? E? Amém. Amém. Eu pensei mesmo que era uma menina. Aí o primeiro foi um menino. A segunda é um menino. Aí eu só acho que vai ser menino. Eu gosto tanto de mulher. Mas... Papai do céu mandou. Sim, exatamente. Garotão, graças a Deus está tudo bem. Está com saúde. Fizemos a... A morfológica. Está tudo perfeito. Está tomando a roupa? Olha o bico. Aqui, olha. É mim que vira. Ah! Não. 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 E... Em breve, temos um choro aqui dentro de casa. É. Já estou fazendo meu quarto lá. Fica tranquila. É. 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 Quem é ouvir isso até vai pensar. Gente, ele não pode dar raia não. É. Então é isso aí, galera. Agora... Então, vamos para os próximos vídeos. Tá bom? Um beijo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Obrigado. Ele não pode ir escrevendo! Tá bom, soundY Kamu. alle future of this комментария. Então não dá raia não. Beijão.. Mais mal em boa dia. Tchau, tchau.